Olá, tudo bem, pessoal? Então, resolvi gravar um vídeo para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa tal da sociedade da informação, tá? Eu espero que vocês tenham feito a leitura do capítulo 1 do livro verde, né, organizado pelo Takahashi, né, que foi desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia lá pelo ano 2000, na era do FHC, Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, não sei se vocês pesquisaram, mas o Fernando Henrique Cardoso, ele foi o presidente antes do Luiz Inácio Lula da Silva, né, antes do PT, e ele era professor, né, o FHC, ele era sociólogo, casado com uma antropóloga, né, então, a gente percebe pela equipe técnica que está disponível no livro, no livro verde, é claro que toda a questão do governo, o surgimento das tecnologias, tudo estava impulsionando, né, para o surgimento da... para o impulsionamento da chamada sociedade da informação. Mas é interessante a gente observar a forma como os governos olham, né, as prioridades que cada governo tem em relação ao seu... a sua forma de gestão, né, a prioridade do que cada governo tem. E o livro verde, ele tem uma contribuição considerável para o país, né, e se vocês pesquisarem até dentro da própria Wikipédia, a era FHC, né, ele, quando o Lula assumiu a presidência, ele fez questão de não cancelar os programas, os projetos da era FHC, né, então, o governo FHC teve uma grande contribuição para estarmos onde estamos hoje, né, atualmente, né. É engraçado, se vocês não fizeram a leitura do capítulo, é um capítulo bem pequeno, A Sociedade da Informação, o livro verde, é importante fazer essa atividade, fazer essa leitura para fazer atividade, tá? A gente tem um questionáriozinho, vou compartilhar aqui com vocês para mostrar, com cinco questões, tá? Um questionáriozinho que vai estar disponível no Moodle apenas amanhã, durante o dia e horário da aula, a partir das 9h20, é assim que a gente trabalha. Então, o questionário está aqui, tá? Mas sempre o recurso abre durante o dia e horário da aula, ele tem cinco questões, tá? Esse questionário é sobre a... com base na leitura do livro do Takahashi, tá? Do capítulo organizado pelo Takahashi, não o livro do Takahashi, né? Essa atividade, ela pode ser feita em individual, duplas ou trios, decidam. Mas se for feita em duplas ou trios, por favor, comunicar o nome dos membros na resposta da primeira questão do questionário, tá? Ou seja, apenas um membro da equipe precisa fazer o envio das respostas do questionário, mas o pessoal faz em grupo, ok? Mas o envio é uma pessoa só das respostas. O prazo de entrega sempre sete dias, tá, pessoal? Então, até o dia 16 de junho, até as 9h20. E o texto base é o livro verde da Sociedade da Informação, capítulo 1, organizado por Takahashi 2000. E o questionário é um questionário simples, tá? Com cinco questões dissertativas, com base na leitura do capítulo 1 do livro verde, e vai ficar disponível a partir de amanhã. Quem puder, já fez a leitura do capítulo Takahashi, já faz questionário amanhã, durante o dia e horário da aula, e assiste esse vídeo, tá? É isso que é para fazer nessa atividade assíncrona do dia 10 de junho da aula de gestão da informação. Então, assiste esse vídeo e fazer a atividade, né? Contando, claro, que vocês já fizeram a leitura do material antes, que é sempre assim, né? Faz a leitura para depois fazer a atividade. Não deixem a leitura para o horário da aula, porque sempre no dia e horário da aula você tem uma atividade, né? Caso contrário, isso vira uma bolinha de neve. Eu só queria pegar o cronograma da disciplina de GI só para a gente poder entender aonde estamos, para onde vamos, né? Então, semana passada, dia 3 de junho, nós não tivemos aula, né? Feriado de Corpus Christi. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham descansado. E quem não queria descansar, espero que tenha feito a leitura do capítulo de Takahashi, né? Hoje, dia 10 de junho, a gente vai tratar o tema Sociedade da Informação e Seus Desafios, né? Com a leitura do texto do Livro Verde. Na semana que vem, dia 17 de junho, a gente vai ter uma aula sobre o conceito de Dado, Informação e Conhecimento no Contexto Organizacional e já está disponível, vai estar disponível a partir do dia 10, a partir das 9h20, a leitura do compilado lá do texto da PUC do Rio das páginas 38 a 62, tá? Então, vocês já sabem o que vocês precisam fazer. Provavelmente, também vou gravar um videozinho bem curtinho falando sobre o tema, sobre dado, informação e conhecimento no contexto organizacional. E vocês precisam fazer a leitura desse material e, com base na leitura, vocês façam uma atividade. Ainda não sei qual é, porque eu ainda não criei, tá? Eu sempre crio atividade um dia antes e disponibilizo ela no dia e horário da aula. Nunca antes, tá? E lá no dia 24 de junho, pessoal, a gente tem a nossa próxima aula síncrona, ao vivo, às 9h20, tá? No Teams, sobre o papel estratégico da gestão da informação nas organizações, né? E aí, eu vou pedir para que vocês façam a leitura prévia do capítulo 2 da Beal, da Adriana Beal, das páginas 21 a 28. São sete pagininhas. Então, por ser poucas páginas, eu vou pedir para que vocês também façam a leitura de Baladele 2013, que é um artigo, tá bom? Para que a gente venha firme e forte para entrar na unidade 2, tá? Então, no dia 17 de junho, a gente encerra a unidade 1, ok? Dúvidas podem ser feitas pelo chat do Moodle, tá? Sempre estou online disponível de segunda a sexta, das 7h30 às 11h50 e da 1h30 até as 5h50 para tirar dúvidas de vocês, ok? Podem usar também o dia e horário da aula, não é nenhum incômodo, tá? Só fora desse horário, desse período final de semana que der, eu não garanto responder para vocês, tá? Eu geralmente respondo, estou online no computador de segunda a sexta, das 7h30 até as 17h50, ok? Então, vamos lá. Pessoal, essa aula, ela é bem interessante, por quê? Porque é um tema que, para mim, ele é extremamente instigador, tá? Confesso para vocês que é um pouco revoltante. Por que revoltante, né? Porque é tão bonito a ideia, o conceito de sociedade da informação, a gente vê a sociedade da informação nitidamente nos países desenvolvidos como a Europa e Estados Unidos, né? Uma sociedade conectada, uma sociedade com acesso à informação, uma sociedade na qual o governo tem transparência das informações, então, o cidadão, ele tem acesso aos dados, aos gastos do governo, aquilo, essa transparência, esse acesso rápido à informação, de forma gratuita, possibilita um maior controle dos gastos públicos, detectar se houve alguma corrupção, né? Detectar se houve algum desvio de conduta ético dos funcionários públicos ou por parte do governo. Então, a sociedade da informação é uma sociedade conectada, né? Não só entre ela mesma, entre os cidadãos dos seus países, mas como entre países, é uma sociedade global, né? Então, é sobre ela, sobre os desafios dessa sociedade da informação que a gente vai conversar no vídeo de hoje, tá? Então, eu vou apontar para vocês algumas considerações iniciais, apontar as características dessa sociedade da informação e essa promessa desse novo, velho paradigma, né? Porque a gente já está falando de sociedade de conhecimento, mas para a gente entender o que é sociedade de conhecimento, primeiro a gente precisa saber o que é a sociedade da informação, os desafios inerentes à construção dessa sociedade, considerações finais e referências, tá? Então, eu vou pedir para que vocês assistam esse vídeo amanhã, ou seja, no dia 10, durante o Hora da Aula, um vídeo de 19 minutos, é uma entrevista com o professor doutor Laam Mendes de Barros, que ele fala sobre a sociedade da informação, a sociedade mediatizada. É uma visão um pouco diferente da que o livro Verde traz, mas é um olhar, né? É um outro olhar sobre essa sociedade da informação, tá? E esse é uma entrevista que faz parte de um projeto de extensão tecnologia em TV digital sobre a responsabilidade do professor doutor Francisco Machado Filho. Então, é só baixar o slide da aula, colocar em modo apresentação, que o link do YouTube já está ativo aqui, tá? Se vocês, na verdade, se vocês clicarem com o botão direito em cima da imagem e clicarem... Só clicar, né? Com o botão esquerdo, vocês já conseguem acessar ali o vídeo do YouTube, tá? Mas se vocês também quiserem pesquisar Sociedade da Informação Laam Mendes de Barros já vai aparecer no YouTube ali como o primeiro vídeo, tá? Foi encontrado de lá. Então, assistam esse vídeo, essa entrevista, que é bem interessante a visão do professor Laam sobre a sociedade da informação. Então, quais são as características, né? Dessa sociedade da informação, tá? Então, a gente pode considerar que essa expressão Sociedade da Informação ela passou a ser utilizada nos últimos anos desse século como substituto para o conceito complexo de Sociedade Pós-Industrial, né? Então, a gente já saiu dessa era industrial, né? Então, ao invés de ser uma sociedade pós-industrial, nós evoluímos para a Sociedade da Informação, né? E essa mudança desse termo ela pode ser traduzida, né? Para essa visão mais aberta desse novo paradigma técnico-econômico na qual nós vivemos, tá? Na qual nós vivenciamos. Então, hoje em dia quem tem o poder é quem tem a informação. Informação é poder. Com o poder eu posso tomar decisão e com a tomada de decisão eu posso ter muito dinheiro, tá? Claro que na teoria é simples, né? A prática não é tão simples assim. Mas, hoje em dia, as grandes empresas as empresas mais poderosas do mundo são, de fato, as que têm mais acesso à informação e que sabem gerenciar fazer a gestão da informação de forma mais assertiva, tá? Então, é a realidade, né? Que os conceitos das ciências sociais procuram expressar, refere-se às transformações técnicas esse conceito de sociedade da informação, né? Organizacionais e administrativas que têm como fator-chave não mais os insumos baratos de energia, como que era no caso da sociedade industrial, mas os insumos baratos de informação propiciados pelos avanços tecnológicos, oriundos, obviamente, da microeletrônica e das telecomunicações. Então, hoje em dia, quem tem poder não é mais quem tem fábrica, né? Terra, posse, é quem tem informação, tá? Então, Sabá, em 2007, ele relata que os primórdios da formação das populações remetem a cerca de 10 mil anos atrás quando o homem começa a desenvolver técnicas de plantio e cultivo, aprendendo e formando conhecimento sobre como superar as adversidades naturais, proporcionando condições de vida qualitativamente melhores do que aquelas que se encontrava quando mantinha hábitos de sobrevivência predatórias, né? Então, antes da sociedade da informação, a gente tinha a sociedade agrária, né? Então, o que é essa sociedade agrária? As pessoas, durante séculos, né? Consolidaram o modelo de sociedade agrária, né? Então, o que marca a sociedade agrária é a integração do homem à natureza, a dependência da abundância desses recursos naturais, cujo manejo também dependia de mão de obra abundante, era a principal característica dessa sociedade, né? Então, percebam que o homem, né? Ele dependia, ele juntava, acumulava as riquezas, né? Por meio de uma economia baseada numa, na agronomia, né? Nessa sociedade agrária, né? Então, com o passar do tempo e o desenvolver dessas técnicas, né? de plantio e a partir do momento que o homem foi criando, né? E desenvolvendo esses processos, né? Por meio da extração dos recursos naturais, o ser humano evoluiu para um outro patamar, passando de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial. Acho que vocês devem ter estudado isso em história, em sociologia, mas, enfim, é só para a gente poder ter um fio condutor ali para contextualizar o que veio antes da sociedade da informação, que é essa sociedade que a gente vive atualmente, né? Então, a sociedade industrial, com a evolução e a consolidação desse modelo de sociedade agrária e a afirmação de técnicas de navegação e exploração, surgiu a criação de maquinários para aprimorar as tarefas artesanais, né? Que custavam caro, demoravam tempo e não chegavam a todos tão rapidamente, né? Então, a nossa sociedade, ela passou a se consolidar como uma sociedade industrial e eles focavam na concentração de riqueza a partir da produção em escala e baseada em maquinários. Isso, claro, que trouxe muito desenvolvimento, né? Provocou saltos e rupturas significativas indicadoras da aceleração desse conhecimento. Então, essa sociedade industrial, ela baseava-se não na terra, mas nos recursos de sua produção. Então, tais recursos, eles eram mais importantes que os recursos naturais. Então, foi aí que começou-se a destruir o meio ambiente, né? Então, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. E começou-se a aumentar a taxa de desemprego, já que as máquinas passavam a desempenhar as tarefas dos humanos, né? Então, a natureza, ela passou a ser apenas um recurso, né? E não havia necessidade de integração, adaptação a ela. Então, é uma época em que a gente vive ainda, né? A gente sabe, até pode perceber que alguns governos dão ênfase mais a esse desenvolvimento industrial do que a preocupação com o meio ambiente, né? E a gente pode apontar que hoje a gente está vivendo uma sociedade híbrida, né? Que tem um pouquinho de cada característica, né? Então, os modelos agrário, industrial e do conhecimento, eles existem conjuntamente. A gente não pode desprezar, né? A agronomia nem a indústria, né? A gente não pode viver só de palavras, né? Só de ideias. A gente precisa de casa para morar, de equipamentos, de insumos, mas precisa também de alimento. E esses modelos de sociedade do conhecimento, eles mudam os seus predecessores, né? Uma nova sociedade industrial, uma nova sociedade agrária emergiram. Então, a gente pode escolher e buscar, conforme as decisões profissionais, em que segmento da sociedade nós atuaremos, né? Então, quais são os desafios nessa sociedade da informação e do conhecimento, né? Que é chamada. É construir uma sociedade na qual todos possam criar, processar, armazenar, acessar, utilizar e compartilhar informação e conhecimento, tá? Só um manque que eu armazenar aqui. Então, a gente tem uma série de desafios, né? A gente tem um determinado contexto, né? Com a redução dos preços dos computadores, né? Isso foi possibilitado pela redução da capacidade de... Pela evolução da capacidade de processamento desses computadores, isso facilitou grandemente a difusão do acesso a esses sistemas computacionais, né? Mas, apesar dos computadores ficarem cada vez mais baratos, se comparados com o surgimento lá da informática, dos computadores, só as pessoas ricas, que realmente tinham muito acesso às empresas, né? As universidades tinham condições de comprar esses equipamentos, ainda existe, né? Uma desigualdade social muito grande e isso também impacta numa desigualdade digital, né? Que são os famosos analfabetos digitais, né? Então, ainda existe... A gente ainda precisa superar essa relação entre o nível de renda e o acesso a novas tecnologias, né? Então, graças a Deus, com o passar do tempo, o Brasil, ele conseguiu desenvolver tecnologias e absorver tecnologias tanto quanto os países desenvolvidos, né? Porque a lacuna era muito maior, né? A lacuna já foi muito maior na década de 90, anos 2000, os índices, as diferenças entre os países desenvolvidos em desenvolvimento eram bastante expressivos, né? Então, isso é uma relação que parece meio óbvia, mas quando a gente para para pensar, quando a gente para para ler o livro verde, a gente começa a se assustar o quão isso predomina o sucesso de um país e o desenvolvimento de um país, né? Por quê? Para eu ter acesso à informação, eu preciso de equipamentos, eu preciso de acesso à rede, eu preciso de infraestrutura, eu preciso de computador, eu preciso de internet, eu preciso que essa sociedade seja letrada e que entenda o básico de tecnologia para conseguir ter acesso a isso. Então, percebam que cada elementozinho, ele é simples, mas que ele tem um impacto muito grande lá na frente. Então, esses dados, isso aqui eu tirei de um artigo, ilustram um contraste em relação ao acesso à informação pelas populações de países industrializados e em desenvolvimento. Então, o que se constatou por essa pesquisa? Que países em desenvolvimento, em especial os de nível médio de renda, que seria o Brasil, grupo em que se enquadram muitos países da América Latina e do Caribe, as novas tecnologias e seu uso requerem investimentos na elevação das capacidades tecnológicas locais e no desenvolvimento das instituições políticas, culturais, econômicas e sociais. Então, assim, o desafio é maior do que a gente imagina, porque não é só dar computador para as pessoas ou financiar a computadora ou, sei lá, criar leis e incentivo que baixem o preço desses equipamentos informáticos, mas é fazer com que aquele país tenha acesso à internet, tá? A gente sabe que hoje em dia existem vários meios, né, de transmissão de dados, pode ser satélite, pode ser cabo, pode ser rádio, mas os governos e os países precisam fornecer essa infraestrutura para que as pessoas tenham acesso. Informação é poder e se eu dificulto o acesso a essa informação, eu dificulto as minhas formas de poder também, tá? Gente, a viagem aqui é um negócio, é muito louco. Além disso, né, a gente tem que acrescentar ações visando difundir de forma eficiente princípios infoéticos em relação aos direitos de propriedade intelectual, inclusive na internet. Então, a internet, ela não é uma terra sem lei, né? Então, nossa, isso me fez lembrar muito o que está acontecendo no governo atualmente, né? Então, a gente precisa desenvolver na sociedade princípios infoéticos. Existe ética dentro da internet. A internet não é uma terra sem lei. Então, se eu propago uma fake news, eu tenho que ser penalizado por isso. Olha o caso lá do TCU que está acontecendo no governo atual, né? Então, outra questão é elevar o volume de informação de qualidade e de domínio público disponível na internet nos idiomas de expressão da população de cada sociedade. Por quê? Eu tenho informação de qualidade na internet? Ok, eu tenho. Mas, ela está disponível em sua grande maioria no idioma em que eu conheço? Aí já é outros 500, né? Então, assim, tem muita informação de qualidade na internet, tem muita. Mas, a grande maioria está em inglês, tá? Então, claro que agora no Brasil a gente já conseguiu traduzir muita coisa. E com o uso de ferramentas tecnológicas, como por exemplo o Google Tradutor, esse acesso se tornou mais acessível, tá? Mas, a gente precisa garantir isso, né? Para os outros países, né? São poucos países que falam português no mundo, né? Então, a gente já tem essa barreira linguística e essa dificuldade dessa barreira linguística dificulta o acesso à informação. E essa dificuldade desse acesso à informação dificulta o desenvolvimento de um país e a travanca é uma barreira para promover uma sociedade da informação. Vocês estão tendo noção do nível do quanto isso é um efeito dominó? Então, é necessário convencer o governo e os centros produtores de conhecimento financiados por recursos públicos e isso envolve o governo, gente, a tornarem disponíveis ao público essas informações produzidas, tá? Porque, senão, a gente não consegue fazer com que essas informações sejam bem definidas, tá? Aqui não é considerações finais. Espera aí. A professora está muito louca. Não vou parar o vídeo, não vou continuar tocando, só porque eu escrevi aqui o título errado. Voltando, ninguém viu. Então, assim, a gente tem benefícios dessa participação da sociedade global da informação, né? Mas isso requer um consenso internacional dentro deste amplo mandato, né? Então, o progresso da educação de um país, a ciência, a cultura, é fundamentalmente o de compartilhar informação e de criar novos meios de aprendizagem e de conhecimento. E existe, pessoal, na Declaração Universal de Direitos do Homem, que constitui, que é direito das pessoas, o direito à informação, na sociedade da informação, o programa Informação para Todos, que é um programa do Brasil, né? Que é o programa da Sociedade da Informação. Ele prevê, né? Uma plataforma para discussão global sobre acesso à informação, para participação de todos na sociedade da informação global e discutir sobre as questões éticas, legais, societárias, o uso das tecnologias da informação e da comunicação, tá? Então, quem gosta dessa área, que tem essa pegada mais voltada para a veia dos direitos de informação, para a Declaração Universal dos Direitos do Homem, tem essa matéria aqui no site educabrasil.com.br. Se vocês clicarem aqui em cima, é um hiperlink ativo, tá? Abre ali a página e dá para ler a notícia na íntegra falando sobre o programa Sociedade da Informação no Brasil, tá? Ele foi instituído em 1999 pelo governo do FHC, Fernando Henrique Cardoso, concebido a partir de um estudo conduzido pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, CCT, e que foi, o governo investiu cerca de 3,4 bilhões para promover esse programa Sociedade da Informação, tá? Parece que é muito dinheiro, mas é pouco, tá, gente? Para o benefício que isso tem para a nossa sociedade, é pouco. Então, o objetivo desse programa Sociinfo é integrar, coordenar e fomentar ações para a utilização de tecnologias da informação e comunicação de forma a contribuir para a inclusão social de todos os brasileiros nessa nova sociedade e ao mesmo tempo contribuir para que a economia do país tenha condições de competir no mercado global. Então, é incrível, tá? É incrível. Então, essas ações que foram desenvolvidas no governo FHC foram ações para a promoção da sociedade da informação e nisso originou-se o tal do livro verde, tá? Se vocês já ouviram falar, ele não é verde, né? Mas ele é chamado de verde porque ele é metaforicamente verde pensando na questão da sustentabilidade, né? Sustentabilidade não só das arvorezinhas, mas sustentabilidade econômica, financeira. Então, foi desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em 2000 sob a responsabilidade do ministro de Estado da Ciência e Tecnologia pelo embaixador Ronaldo Mota Sandenberg e o livro, ele foi organizado pelo então, na época, governador-geral do programa Sociedade da Informação Sozinho, Futadal Takahashi. Tem que ter um japonês aí para fazer as coisas, né? pelo governo do presidente então, Fernando Henrique Cardoso. Não estou puxando o saco do presidente, mas é que o livro, ele é tão bonito que a gente chora, chora olhando o livro, sabe? Ele é incrível. Bom, então quais são os objetivos do livro verde, né? Não está bem implícito, mas tem alguma parte lá do texto falando no capítulo 1 ou lá em apresentação que o objetivo geral desse programa é impulsionar a Sociedade da Informação no Brasil, promovendo a alfabetização digital, que isso é importante, sem alfabetização digital, sem letramento digital, a gente não tem uma Sociedade da Informação. E percebam o papel que os bibliotecários têm na promoção dessa alfabetização digital, porque nós gerenciamos a informação pessoal, então é nossa responsabilidade social e profissional promover as diretrizes do livro verde, tá? Isso independente da gente estar trabalhando numa instituição pública ou privada, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa promover essa alfabetização digital. E era uma meta do governo para a sociedade brasileira, tá? Que antes disso nem se ouvia falar disso, gente. Isso nem era verdade. O governo se preocupava com outras coisas e a sociedade não sabia nem o que ela queria na época, tá? Eu não lembro em que pé andava a minha cabeça no ano 2001. O que eu tava fazendo da minha vida no ano 2001? Tava na oitava série, eu acho. 2001, 2002, 2003. É. Acho que eu tava na oitava série. Não sabia nem o que era a sociedade da informação. Não tinha nem computador em casa, não tinha nem internet, internet de casa. Ah, não, internet eu acho que eu já tinha. Não, não tinha internet ainda. Não lembro se eu já tinha internet ou não. Agora me deu um branco. Mas eu lembro que lá por 2000 não, não tinha computador em casa ainda. Não, já tinha, já tinha. A gente acabou de comprar um computador. Tô tentando me lembrar porque eu lembro que na época a internet era discada. Tudo era muito controlado, gente. O pulso pra usar, não existia internet banda larga. O pulso pra usar internet era pulso por minuto, era caríssimo acessar durante o dia porque você pagava como se fosse uma ligação internacional. Então você tinha que acessar a internet só depois da meia-noite até as seis horas da manhã ou sábado depois das duas horas da tarde. Então a gente contava no relógio o horário pra poder usar. Então pra vocês terem noção de que até isso a gente era controlado. Então o nosso acesso à informação ele era controlado. Então quem trabalhava durante o dia tava super cansado pra acessar a internet depois da meia-noite, né? Como é que você ia fazer alguma pesquisa? Eu lembro que às vezes eu precisava fazer alguma pesquisa pra algum trabalho da escola. Tinha que fazer correndo. Pegar a página, conectar, buscar o site, deixar as abas abertas e desligar a conexão. Porque o tempo passava voando. Mas voltando aqui, né? Senão a gente se empolga e fica falando de outra coisa. Não tá implícito no texto, mas tá... Não está explícito, na verdade, mas tá implícito nas ideias. Quais são os objetivos específicos do livro verde? Ampliar o acesso à informação e aos meios de conectividade, porque a gente não tinha... Eu lembro que até a Dilma, um pouco antes do golpe, ela tava criando o programa Banda Larga para todos, né? Porque a gente não tem Banda Larga em todas as regiões do Brasil. Do Iapoc e a Chuí não tem, tá? A fibra agora que tá começando, né? Porque é muito caro pras operadoras, não vale a pena. O custo do cabeamento, porque é cabo mesmo, tá? Cabo cavado embaixo da terra, na Banda Larga. Então, custa caro, né? Então, tem lugares que não vale a pena porque não tem demanda suficiente. Além disso, promover a formação de recursos humanos, pessoas capacitadas para essa alfabetização digital, né? E para preparar outras pessoas para sair desse analfabetismo digital. Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento, tem que ser muito importante pesquisa e desenvolvimento nacional, interna, para a gente não ficar tendo que importar tecnologia estrangeira, né? Muito importante desenvolver o comércio eletrônico porque, percebam, os países mais desenvolvidos foram os que, primeiro, já tinham canais de e-commerce, já disponibilizavam seus produtos. Se eu consigo vender no meu bairro, eu tenho X renda. Se eu consigo vender no meu país, eu tenho Y venda. Se eu consigo vender para fora do meu país, eu tenho W lucros, né? Vendas. Então, vender para o mundo é diferente de vender só para dentro do meu país, né? Então, o comércio eletrônico, ele possibilita vantagens, né? E possibilita também o desenvolvimento de um país. e para desenvolver novas aplicações tecnológicas, que também é importante, né? Para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, em que contexto esse livro verde, ele surgiu, né? Então, quando a gente tem um conjunto de recursos de informação, a gente pode chamar eles de superestrada da informação, serviços a gente pode chamar de infovia ou supervia. Então, a gente vive, né, atualmente a dinâmica da indústria, né? Então, a gente esquece a questão do dólar e da pandemia porque isso é um contexto que é fora do esquadro, né? Fora da nossa realidade. Mas, mesmo apesar da pandemia, hoje, 2021, a gente tem uma queda nos preços dos computadores combinada a elevada potência, a capacidade de processamento deles se comparado a 10, 20, 30, 40 anos atrás, tá? Então, a gente houve essa evolução, né? Houve um baraceamento dos dispositivos tecnológicos que hoje a gente pode ter vários tudo junto peraí, deixa eu pegar meu tudo junto e misturado porque é tudo mais acessível, né? Porque a gente tem acesso a a 5 mil livros só aqui dentro, né? Então, a gente tem uma biblioteca e isso dá praticidade, isso dá acesso mais rápido à informação, isso te possibilita poupar tempo, poupar recurso, poupar dinheiro, enfim, tá? Então, em que contexto que surge, né? Esse livro verde, né? Surgiu antes do livro verde, obviamente, as bitnets, né? e a internet. Lembra que lá no capítulo 1, no começo do texto, a Carracha, ele comenta sobre as bitnets. Ah, professora, não sei o que é bitnet. Gente, procura na Wikipedia o que é bitnet. Você tem que ir buscar fundamentais conhecimentos de vocês, tá? Mas, para aqueles que ficaram com preguiça e não quiseram procurar, a bitnet era uma rede remota, assim como a internet, só que ela foi criada em 1981 para a Universidade de Nova York, para a cidade de Nova York, para se comunicar com a Universidade de Yale, tá? Então, era um rápido meio de comunicação acadêmico. Não usava o protocolo TCPIP, era outro protocolo de comunicação e depois, cada universidade tinha uma rede de comunicação, tá? Criava-se uma rede de comunicação e depois, com a popularização da internet e do protocolo TCPIP, todo mundo passou a usar a mesma rede de comunicação que é a internet, tá? Então, só para vocês entenderem que a bitnet é uma internet que surgiu antes e que tinha alcance menor e usava outro protocolo de comunicação, obviamente. Então, qual que é o impacto? Qual que é o contexto do livro verde, né? O livro verde, pessoal, ele visa, né, promover o impacto econômico-social do Brasil, tá? Então, isso fica bem claro na leitura do capítulo, né? A sociedade da informação, ela não é um modismo, tá? Ela não é um termo bonitinho que veio para ficar. Ela representa uma mudança radical na organização da sociedade e da economia, tá? Porque é óbvio que a economia, ela impacta na forma como uma sociedade se organiza. E ela é um fenômeno global, tá? Não envolve só o Brasil como vários países e ela faz parte de um novo paradigma técnico-econômico, tá? Então, é importante vocês saberem disso, né? E é importante vocês refletirem sobre algumas questões que, inclusive, faz parte do exercício da atividade de vocês, né? Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte, afinal de contas, o que é a sociedade da informação, tá? As perguntas são feitas de maneira mais elaboradas lá na atividade, tá? Como se constrói uma sociedade melhor? Vocês sabem me responder isso? Se vocês não souberem, porque é uma pergunta difícil, gente, isso aqui é um negócio mais ou menos o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O livro verde tem essas respostas, tá? Como se possibilita melhores meios de acesso à informação? Como? Alguém sabe? O livro verde tem essa resposta. Como se constrói uma sociedade mais justa e igualitária? Nossa, professora, mas até isso o livro verde responde? Responde, responde sim por meio das ações. E como de diminuir a desigualdade social e a corrupção? Ah, vai me dizer que o livro verde também ajuda a resolver essa questão. Ajuda, ajuda, tá? Não vou dar muitas dicas, senão vou dar resposta para vocês do exercício e da atividade, mas fazendo a leitura do capítulo 1 do livro verde, vocês têm sim embasamento juntando o tico e o teco para responder essas questões, tá? Por isso que eu deixei fazer em dupla ou em trio, porque não está nitidamente explícito e até se vocês deram um ctrl-f para o espertinho de plantão lá ditar a palavra corrupção ou desigualdade ou sociedade igualitária, vocês não vão encontrar, tá? Mas lendo o capítulo, a partir da leitura, vai surgir ensaios que vão sim ajudar a responder essas perguntas, tá? Então, pessoal, o livro verde, tá? Ele trata um programa, né, criado pelo governo federal brasileiro para a promoção da sociedade da informação no Brasil e ele apresenta algumas oportunidades e riscos, tá? Como, por exemplo, correio eletrônico, né? Então, ele é a pedra de toque da nova economia por meio de e-business, que é os negócios eletrônicos ou e-commerce, que é os comércios eletrônicos, né? Promover a universalização do acesso à informação, combatendo a desigualdade, promovendo a cidadania, né? Então, como que eu consigo combater a desigualdade? Universalizando o acesso. Como que eu universalizo o acesso? Promovendo meios para que as pessoas tenham acesso à informação. Onde a informação está disponível hoje, pessoal? Todo conhecimento, toda riqueza intelectual, todo capital intelectual do mundo está disponível onde hoje? Vocês sabem a resposta? Então, eu vou falar. o que tem a ver lá com as questões do questionário. Vocês sabem qual que é a resposta, né? Uma palavrinha. Tchan, por meio desse tananã que é essa palavrinha aí, eu posso criar meios de expandir o acesso a esse objeto. Não posso? Promovendo esse acesso, eu não promovo a universalização do acesso? O que vocês acham? Educação e aprendizado ao longo da vida, tá? Então, desenvolver competência nas pessoas. Educação é o elemento chave para a construção de uma sociedade da informação com liberdade e autonomia. Então, quanto mais educada é uma sociedade, mais inteligente ela é. Superar antigas deficiências, porque a gente sabe que a gente tem problemas que a gente ainda nem resolveu que vem lá da nossa ancestralidade, né? Da nossa colonização, né? Nós somos colônia, né? E algumas pessoas ainda têm essa mentalidade de colônia, mas a gente não pode deixar com que esse passado atravanque o nosso futuro. A gente precisa criar competências requeridas para essa nova economia, né? É importante também a valorização de conteúdos e identidade cultural, preservar a nossa identidade nacional, né? Não é sair com a bandeira do Brasil fazendo protesto, não, gente. É preservar a nossa identidade, né? E inserir essa nossa identidade numa sociedade global, né? Então, como que a gente preserva essa identidade nacional? Preservando conhecimento, preservando cultura, preservando informação, né? Então, criando repositório, criando ambientes de informação como museus, casa da memória, arquivos, bibliotecas, né? Digitalizando esse conteúdo que é produzido, né? Para essas pessoas. Além disso, uma administração transparente e centrada no cidadão. Então, onde que foi que surgiu o governo ao alcance de todos, gente? Qual foi o governo? Vocês sabem? Quando que surgiu o portal da transparência? Isso é importante, gente, importantíssimo. há 20 anos atrás, eu não sabia quanto que um deputado ganhava. Hoje, eu posso acessar pelo portal da transparência, tá? Um salário de um funcionário público, a gente consegue acessar. O escândalo lá dos 6 bilhões de leite condensado, né? Como que a gente, como que descobriu isso? Como que descobriu-se isso? Por meio do portal da transparência, seu governo, ele tem por obrigação fechar público os seus gastos, tá? O que ele faz. É direito do cidadão isso. Eu não preciso ter que ir até a porta da prefeitura para pedir para ver quanto que o prefeito gastou mês passado na folha de pagamento. Isso tem que estar tudo disponível para mim no site da prefeitura. Agora, se eu sei acessar o site, se eu sei pesquisar, se eu sei, é, se eu pego relatório, se eu sei analisar os dados, aí é outros 500, mas o governo precisa disponibilizar isso, tá? E aí eu preciso ter conhecimento para saber interpretar essas informações, né? Porque é uma questão que às vezes as pessoas, elas deixam de acompanhar porque elas não sabem o que fazer com aquilo, elas não sabem interpretar a informação que está ali na frente dos olhos delas, né? Além disso, uma outra questão importante, que é uma oportunidade, né? Diminuir riscos e incertezas do mundo virtual por meio de um quadro regulatório, né? Promover pesquisa e desenvolvimento por meio de conhecimento, né? Então, todos os países que promovem meios de pesquisa e desenvolvimento, eles são mais ricos, eles são desenvolvidos. Ah, professora, como que a gente promove isso? Ué, com universidade pública gratuita de qualidade, com bolsa de pesquisa, de extensão, de monitoria, com editais de incentivo do governo, né? Com pesquisas, por exemplo, antes de eu trabalhar na Udesc, como professora colaboradora, eu trabalhei num projeto de pesquisa da Udesc, mas não como professora, como bolsista capo, DTI, que é de desenvolvimento e tecnologia, num projeto chamado Laptop na escola, que é incrível. Esse projeto era muito fofo. Era um projeto promovido por uma professora, não o Laptop na escola, né? Mas o... O que que foi o Laptop na escola? Não sei se vocês se lembram. O governo federal adquiriu vários Laptopzinhos, né? O Laptop da Xuxa, lá, o UCA, que é um computador por aluno, promoveu capacitação para os professores, né? Lá do ensino básico, os professores promoveu capacitação para os alunos para o uso do computador, da internet e dos recursos computacionais para crianças, né? Então, toda criança saía da escola com um computadorzinho, ele funcionava pelo Wi-Fi, né? Claro, teve várias limitações, o projeto foi descontinuado, né? É uma pena, mas as crianças podiam levar o Laptop para casa, alguns pais, principalmente no interior, isso foi resultado do meu projeto de pesquisa, Meu não, né? Mas o projeto que eu trabalhei, alguns pais moravam no interior, eles iam de noite, levavam o computador ao redor da escola, porque era um lugar que tinha internet, Wi-Fi, para eles poderem pesquisar. Teve relato de aluno que, por exemplo, ajudou o pai a pesquisar pela internet, por meio do UCA, como ele podia melhorar o uso de agrotóxico, né? Ou diminuir, porque ele tinha medo de agrotóxico. Então, olha a proporção que uma sociedade informada, ela pode chegar, ela pode promover, né? Então, esse projeto, eu trabalhei juntamente com a coordenadora, que era uma professora do curso de arte, do CEARTE, ela capacitava os professores de arte para utilizar esses recursos tecnológicos, os professores desenvolveram atividades, depois eles faziam entrevista, questionário, observação, para ver se houve ou não um aumento de conhecimento por parte dos professores de arte. Claro que ela era da área de arte, por isso que ela fez com a arte, né? Mas várias disciplinas e várias áreas fizeram projetos e aí o governo pagava para eles fazerem, usar esse dinheiro para fazer essas pesquisas. Então, foi um sucesso, né? Esse laptop na escola, mas com o passar do tempo, os alunos foram reclamando que o computador era muito simples, a capacidade computacional, a tela era muito pequena, ele era muito frágil, enfim. E aí acabou se descontinuando o projeto, mas a ideia era incrível, né? Nossa, se a gente estivesse num país de primeiro mundo, quem sabe a gente ainda teria isso com computadores bons, né? Para os alunos não só de escola, isso era primário, tá gente? Nível primário, mas era bem legal. E nessa fase também começou a criar seus laboratórios de informática dentro das escolas e a criar infraestrutura de rede, porque não tinha acesso à internet, né? Só para o pessoal interno lá da secretaria. A gente sabe que ainda tem dificuldade em relação a isso, aos computadores, ao acesso, mas enfim, mas tudo isso são ações que promovem de fato uma sociedade da informação. E um outro aspecto ali que é comentado dentro da leitura do texto é o desenvolvimento sustentável, né? Para dizer, pensar no futuro, sustentabilidade ecológica, monitorar condições ambientais e para criar sistemas de prevenção de riscos, tudo isso é possível por meio da sociedade da informação, tá? Então, para finalizar, né? O que eu queria falar para vocês? Façam a leitura do capítulo. Eu acredito que todas as perguntas que eu fiz para vocês ali na atividade vocês conseguem responder por meio da leitura do capítulo 1. Claro que não estão explícitas, mas implicitamente fazendo inferências vocês conseguem chegar nesse resultado. E eu acho que vocês têm que levar em consideração que o objetivo desse programa, a sociedade da informação, ele é muito bonito, né? porque ele visa integrar, coordenar e fomentar ações para a utilização das tecnologias de informação e comunicação de forma a contribuir para a inclusão social de todos os brasileiros nessa nova sociedade e ao mesmo tempo contribuir para que a economia do país tenha condições de competir num mercado global, tá? A gente sabe que tem várias questões, gente, tá? tem um lado negativo, tem as desvantagens, tem os desafios, os desafios são maiores do que as, como é que eu posso dizer para vocês? Tem oportunidades e tem desafios, os desafios são maiores em quantidade do que as oportunidades, mas as oportunidades são incríveis, são imensamente melhores e maiores do que os desafios, tá? Agora estou parecendo a Dilma, falo uma coisa e entendi outra, mas vocês entenderam, né? A gente tem muitos desafios, mas as oportunidades vencidas, elas compensam esses desafios, tá? Então, uma sociedade da informação é uma sociedade que cobra a postura de um governo que sabe, que exige transparência, que sabe lidar com a informação, que sabe gerenciar a informação, que sabe buscar a informação, talvez não saiba buscar, mas conhece alguém que saiba buscar, aqui no caso os bibliotecários. É uma sociedade que sabe que é seu direito ter acesso à informação. e esse acesso não só do ponto de vista de estar disponível na internet, como de ter acesso à infraestrutura de internet, tá? Então, são várias questões e é um assunto que mexe comigo, porque, assim, não existe país desenvolvido sem uma sociedade da informação, não existe como acabar com a desigualdade social e com a pobreza sem promover o uso da informação e sem promover a sociedade da informação. Só assim que a gente consegue acabar com a corrupção, com a desigualdade social e percebam, os países desenvolvidos como França, né, Alemanha, são países que a sociedade ela exige bastante do seu governo e não o contrário, tá? Então, a gente pode pagar altos impostos, não tem como negar, não tem como voltar atrás, né, não tem como ser anarquista e jogar uma bomba e explodir tudo, porque a nossa atual forma de governo é essa. Então, o que a gente pode fazer que está a nosso alcance é exigir com que esses impostos que estão sendo pagos sejam bem administrados, sejam utilizados para causas que nos beneficiem e não beneficiem o particular, né, é o coletivo, é a família brasileira que tem que ser beneficiada, não a família do cara, né, enfim, mas não quero entrar dentro dessa questão ideológica, política, porque não é nem o caso, mas falar da sociedade da informação sem citar a política é uma coisa que é meio desfocada, né? E eu deixo aqui para vocês, pessoal, algumas referências que eu utilizei para essa aula, tá? Então, assim, o Jorge Vertem, que tem um artigo que está disponível na internet, se vocês pesquisarem ali, a sociedade da informação e seus desafios, é aquele autor que eu disse para você que ele faz um contraponto ali dos reais desafios que a nossa sociedade tem para implementar, de fato, a sociedade da informação e compara lá a realidade dos países envolvidos em desenvolvimento e o quão discrepante é a questão do acesso que eles têm, tá? Tem o capítulo do livro verde do Takahashi, tem um artigo do Gerbase, a lógica instrumental do acesso à informação e do conhecimento, eu utilizei o dicionário interativo de educação brasileira Educa Brasil para falar um pouquinho sobre o que é o programa Sociedade da Informação e se vocês perceberem aqui, pessoal, deixa eu passar aqui para pegar o artigo, esse artigo que eu comentei com vocês que ele é bem interessante, vale a pena, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, vale a pena, tá? Aqui, ó. Claro que é um artigo que é de 2000, né? Muita coisa já mudou, mas percebam aqui, pessoal, olha que interessante a gente analisar esses dados aqui, ó. Países industrializados na primeira coluna e países em desenvolvimento. Essa pesquisa foi feita pela Unesco World Communication Information em 1999, 2000, foi um relatório, tá? Olha só, população estimada em milhões em 1995, claro que de países em desenvolvimento é maior, né? O produto interno bruto, a diferença, 18 mil contra 1 mil, a taxa estimada de analfabetismo adulto com a porcentagem da população. Olha isso aqui e olha isso aqui. É revoltante. Matrícula de terceiro grau, aqui tá, tudo bem. Estimativa de linha telefônica por mil habitantes. Olha isso aqui, olha isso aqui. Estimativa de assinante de telefone celular. Talvez esse dado já tenha caído, né? Porque agora, graças a Deus, as pessoas têm mais acesso ao telefone, né? com o barateamento desses recursos informáticos. Aparelho de TV a cada 100 habitantes, olha como é diferente os dados. Computadores pessoal, olha isso aqui, gente. 156 para 6,5. Servidor de internet, olha essa diferença e olha aqui estimativa de usuários da internet por mil habitantes, 17,9 para 0,5. Então, enquanto a gente não tiver acesso à infraestrutura, a gente tem essa diferença. Então, uma sociedade sem acesso não tem desenvolvimento. Por isso que educação é a chave, por isso que acesso à informação é a chave, por isso que a sociedade da informação é a nossa esperança e por isso que o bibliotecário tem um papel social relevante na promoção e divulgação dessa sociedade da informação, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. um abraço, se cuidem, até a próxima e façam a leitura do material e façam a atividade e dúvidas podem usar o chat do Moodle, ok? Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.